Vamos levar as vacas vazias, Silvio. Vai com as vacas vazias agora. Não, a vaca é mulher, né? Ó, Silvio, vamos lavar com as vacas vazias, Silvio? Vamos que não tem mulher lá. Aí como é que fica? Hoje a gente não tá com nada no chibinho dela. Por que, Silvio? Não dá. Por que, Silvio? Porque a gente não tá com nada. Não tem nada. Você é rapaz solteiro e elas não vêm aqui te ver, não. Lá ia descer lá embaixo agora. Vai. Porque lá no bairro vamos buscar uma pinga. Então. Lá ia descer lá. Nós ia e você não apareceu lá. Falei, vou lá. Deixou pra amanhã. É que eu tava no bairro na casa aqui e no bairro nesse terreno. Ah. Lá ia descer. Falei que eu tava com o bairro no bairro no bairro. Comprar uma pinga, não sei. Então. É. Lá ia descer lá. Quer dizer, não sei que era mais tarde. É. É. E lá ia descer. Pois é. E amanhã na Rancaray? Vai. Descer cedo, né? É. Nós vamos almoçar primeiro. Eu não vou com barriga vazia, né? Aquele dia nós foi. Aquele dia nós foi com barriga vazia. Não, moço. Você vai pra almoçar lá em casa. Hã? Você vai almoçar lá de lá, você vai no Rogério. Lá em casa. É. 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 Fazer umas bagunças no meio daquela rua, né? Amanhã sábado, né? Amanhã, é. Amanhã de hoje é sexta-feira, amanhã sábado. O Silvio, olha que esse feijão só tiver maduro. Aí, ó. Nós vamos fazer uma farofa de feijão maduro com torresmo e linguiça. A mulherzada tem chegado. A mulherzada tem chegado. Uma cidade eu arranquei esse feijão desde que eu tiver seco. As mulherzadas. A mulherzada tem ido arrancar esse feijão. Enchei essa casa aí de feijão. Hã? Mas é o dinário que custa ainda. Vai pra mês de junho, em julho, pra julho. Eu tava indo arrancar. Dá pra fazer uma festa, né, Silvio? É. Porque tanto mulher aqui como você. É. Eu arranquei esse feijão tudo. E homem? E os homens pra vir também? Toda. Ah, homem não sabe arrancar feijão não. Se não é da roça. Se não tiver seco, eu passo a mão dela rapidinho. Hã? Quando estiver maduro, quando estiver seco. Cadê o rádio? Ninguém tá escutando. É mesmo. O rádio tá aí dentro. Tá dentro da caceta. É igual a realidade. Aí eu fui lá e ia descer lá. E já tá de tarde. Já tá. Sabe que dá pra nós ir lá? Aqueles feijão ali tá melhor, não tá, Silvio? Tá. Vamos lá, meu amigo. Quatro horas, Silvio. Vai dar. O feijão na terra de baixo tá melhor. Ó. Vamos lá nós ver, Silvio. Tá, né, Silvio? Vamos lá. Na terra de baixo. Aqui. O feijão é limpinho, filho. Vai ser rádio. Tem que ser rádio. Vai dar a casa. Vamos ver com os pijões. Aí já tá amadurecendo. Ó, Silvio. Esse feijão aqui já tá amadurecendo, ó. É plantado 3 meses. Ah. Esse aí foi plantado 3 meses. Pode estar mesmo esse feijão. Que pra gente não tem deitão nem tudo. Tá mesmo, Silvio. Não plantou nada naquela que você limpou lá, não? Não. 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 Comecei a limpar. Tem até pé de andu, né, Silvio? É pé de andu que eu plantei. E a gente já tem que começar a enflorar. Daqui um dia eu comecei a fazer andu aqui. Nossa. E o banheiro? O banheiro? Eu vi ele ali. Cadê ele? Olha lá. O buraco lá. O banheiro de Silvio é aquele lá. É. Você usa aquele banheiro ali, Silvio? Eu não usei ele não. Porque quando não tem casa nele. Mas você já usou, né? Eu já usei ele. Esse banheiro desgraçado. Tem um buraco assim mesmo. Aquela terra ali não é mais boa, não. Olha como é que tá ruim ali, ó. Não. Isso aí é terra de... Terra de coeta. Terra de coeta. Você viu o caminhão do bloco? Chegou aí? Eu não vi, não. Você não foi lá nem ver os blocos que estavam. Oi? Eu não vi, não. Hoje ele ia vir trazer o cimento. Não trouxe, não. Eu não sei, não. Deve ser que eu tava dentro de casa. Mas você viu os blocos lá no seu terreno? Não. Eu não fui lá, não. Vamos lá. 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 Olha o pé de enga aí, ó. Está marcado. É. É. Olha aí o pé de enga aí. Vai enga pra caramba, né? E vai dar engaça aqui. Olha aí, Silvio. 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 Broca e areia, ó. Só falta o cimento, né? Agora é cimento. Aí você arruma uma corte e faz um balango aí. Fica balangando nesse engaio quando você não tiver serviço. É. Acontece de eu fazer a outra jancorra e eu tô levantando ali, ó. E andar ali, ó. É. Você sabe pra onde cair aqui embaixo. Quando quebrar. Ir comendo jaca. Ir comendo jaca. Não, moço. Depois você faz a escada aí, ó. Depois você faz a escada aí. Aí sai debaixo desse pé de engaça tudo, ó. É. Aí, pessoal. Nós já estamos recebendo material aí, ó. Logo a casinha do Silvio vai ficar pronta, ó. O tijolo tá lá, né, Silvio? Os blocos, tijolo, areia. Que que tá faltando mais? Agora tá faltando brita, né? Brita. A brita não chegou, não. É. A brita ainda chegou. E o cimento. E o cimento. E o cimento. Vai quebrar aqui, não vai? Vai ser uma tempestada de graça. Tem que encanar a água, né, Silvio? É mesmo. Tem que encanar a água, hein. A mangueira. Tem que ligar a água lá. Tem que ligar a água lá. Tem que ligar. точinho. Tem que ligar a água lá, né, no comida. Tem que ligar a água. E a areia que eu trouxer. Eu já vou meter já nesse �inho aí. Ó, lim��� Congrat화 tudo, ó. E a areia que eu trouxe aí, ó. Daí. Ah, isso aqui é moleza para você? Você gosta do sujo mesmo? É. Meta a fornecinha aí, olha, sai lá em cima na casa comigo, cai lá em viva. É. Eu já vi um carreiro ali, olha, com a fuga. Meta a fornecinha aí, olha, falando que eu peço de jaca. E desgraça isso aí tudo. Fica um... Fica lá em casa limpinho. É. Limpar. Você vai arrumar serviço, você tem que limpar lá e cá. Não. Você vai limpar lá também, né? Não, minha roça vai ficar assim. É. Eu vou trabalhar mais lá do que aqui. Você só vem aqui de noite? Esse aqui é o mandioca, esse melhor carro foi o que eu plantei e eu rindo, olha. É. Daí eu botava aqui esse mandioca. Vamos fazer farinha dele segunda-feira, Silvio? Vamos arrancar ele segunda-feira? Tem que conversar com o amigo. Eu tenho dedo o mar, tem um recado aí, olha. Hã? Dedo o mar. Fora um cafezinho? Faz o cafezinho. Faz um cafezinho. Faz um cafezinho. Ficou bom mesmo. Ficou uma beleza. Vou pegar o carro. Vou ver se Rogério vai subir. Ah! Subo nesse aqui fácil, hein? Quer pular? Ah, eu caí fora! 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 Ajuda aí, filho! Brulho! Ele agrua o parzinho, ó! Aham? Olha o carro que eu abri aqui. Ele está fazendo até a estrada aqui, ó! Aqui é uma jaca! Aqui é uma jaca! Olha lá quem está comendo jaca, eu vi! Quem está comendo jaca? Quem é muito! Essa jaca aí está boquinha, cara! Doce, né? Não sei, foi! Olha! Olha a jaquinha! Oh, aqui! Olha uma boa aqui, Silva! Olha! Olha a jaquinha! Essa daqui está mole, olha! Está meia mole! Vou apanhar! Ela sabe uma doença! Acho que está ruim! Vou apanhar! Vai! Vai! Tchau, tchau. Ela acaba de amadurecer. Essa ali está boa. Aquela tem que subir no pé para pegar ela. Qual é ela? A última ali, olha. Pega ela para mim, Silvio. Cadê? Lá. Ela ali? Hum. Ela lá? É. Vamos, vamos subir o fã no pé. Vai. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é um peito. Pau? Olha a mosquinha, pode ter só um peito. Era bom se tivesse uma faca, né? Se eu não andar armado. Se não tem nada que não dar a volta não, pode escrever. Se não tem nada que não dar a volta não, pode escrever. Tem que se pendê-la para a fim ou se ela solta. Tem que se pendê-la para a fim ou se ela solta. Olha aí. Olá. Opa! Ele bateu o mesmo fofo. Opa! Ele bateu... Bateu o mesmo fofo. Lá no chão. Ele está meia mal. Manhã ou amanhã se foi. É lá outra, lá outra. Lá outra. Ele bateu o pofo. Ele bateu o pofo. Ele bateu o pofo. Aí está bom, moço. Aqui também se faz a festa da jaca, né? olha o chão como é que fica a festa da jaca silva olha a festa da jaca olha o tome de jaca olhe mais olha para rima as mulheres que sobram as casas não cobram as casas do pé não para baixo traz ah as casas não cobram não cobram nada espésa espéu 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 Eu estou querendo ver se eu caio daqui, mas eu estou esperto demais. O que? Coitado! O que cai? Posso me ver? Eu estou até lá no meio desse pedido. Eu estou querendo fazer um vídeo cacetado de ser aqui, mas... Nem pode ser rio. Vambora, vambora. Vambora. Vamos pegar a minha jaca. Cadê a outra? Apanhou? Apanhou. Canta a música da jaca, Silvio. Ah, jacuê, jacuá. Minha jaca está na cacunda eu vou levar, mas eu comer jacuá. Oh, jacuê, jacuá. Oh, jaquinha, oh, jacacá. Jacuê, jacuá. Vamos pegar o caníaco, amor. Now, to move 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 to move. O caníaco do caníaco, em portão, tudo embora. Pra onde será? Não... Você me visita na desgraça? Eu posso não contar eu a hora? Eu não vejo mulher. Não. Eu não vejo mulher. Não faz nada. É. A pessoa falou ai foi dormindo, parece, né? Gritando... Mas se você estiver em casa, ia dar uma hora, tá tarde, um vale chato que dormiu, um dia de café. Quando a gente está na hora, você até para o jantar. Não está levantando, não está levantando. Hoje tem um dia que... Agora eu quero ver o tombo, quero ver o tombo agora. Você vai bater a bunda no chão aí. Foi todo. Vai cair feio. Foi todo. Se eu quando morar, mudar para aquelas limpas debaixo das quatro coisas, vai ficar ruim. Você vai fazer um banco aí, ó, fica bom. Eu vou fazer... E cadê os casqueiros? Cadê os casqueiros? Cadê os casqueiros? Mas você já tem que limpar aí, ó, que daqui uns dias já vem gente que trabalha. Eu vou ficar sentado aqui, mas eu vou ficar olhando o povo para trabalhar. Aí você já faz uma escada assim para o povo almoçar quando estiver trabalhando aqui, ó. E é mesmo, eu vou limpar aqui bem lindinho, ó. Fazer os bancos. Ali tem uns casqueiros ali, rapaz, é que a gente encerrou eles tudo, né? Escutem, que lindo. É, lá tem uns casqueiros ali, ó. Para fazer uma escura das marcas, para ferro eles. Pula! Tem que limpar aí que daqui uns dias os camaradas vêm. Vê? Tem que limpar aí que daqui uns dias os camaradas vêm. Tem que ter um lugar de achar a casa, hein? Só eu trazer a minxada aqui, ó, e eu com isso aqui no osso puro. Eu rolo essas folhas tudo, fica limpinho. Só trazer a minxada. Olha como é que vai descer, né? Eles descem igual criança. Aqui debaixo, ó. Aí vai descer. Olha que eles deram uma bumbajada nesse pau. Ô, Silvio, você não derruba esse pau não, viu? Cai em cima da casa. Eu vou fazer som. Eu vou fazer som para as mulheres brincar aqui debaixo. As mulheres, que mulher? As mulheres sabem? É os homens que vêm trabalhar na mulher, né? Para a mulher. E olha que minha mulher chegar também quando eu tiver ela. Eu não tenho mulher ainda não. Fazer a barra. Eu repelho debaixo do peringar e faz o banco não. Você ainda não tem coima pra baixo. Namorando. Não vai ser bom pra mim. Namorando, né, Silvio? Só dando uns beijinhos, né, Silvio? É. Ótimo. Ok. Ok. Ele viu ela. Aí eu vi ela. Eu tava tirando a lenha pra Rogério. Lá, lá. Lá pro lado que ela ia mexer. Eu tinha na lenha pra Rogério. O Rogério pediu. E daí comprou. Eu encostei na lenha. Na aberta da rodagem. Pra ainda pra Rogério empanhar. É. Eu empanho na carroça. É. Uns muricídios ainda que era pra tirar lá pra ali. É. Pra fazer biscoito e cozinhar. Aí eu peguei o majato. Eu derrubo um monte de lenha lá. Eu tava carregando ali. Um ponta nesse navé da rodagem. Um pouco vai ser que mulher aquela que levei ali. E eu apanhei o maçalho. Bonita pra danar. Um pouco contou. E era ela. Ha, ha, ha. Daí eu falei que ela assim, ó. Sai passando a rodagem de fogo. E daí você fala que é pra ir lá com o carro. E a carroça. Pra apanhar a lenha. E você fala o que? Você fala? Fala. Ele que falou aquilo. Aí um pouco mais da hora o carro chegou lá com a carroça. Nós montamos aqui tudo de lenha. E eu peguei o maçalho. Eu tirei mais. Também. É, uma calchinha de lenha. Nós trouxemos. É, né? 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 Eu tô com a cabeça que ela não falou nada, não. Isso é mulher. Ha, ha, ha. Se os tiraninhas de vestido dá pra ser nariz. É, eu tô acostumado a vestir. Tem vestido bonita de irmãs. Desde o pequeno. É, eu faço o macacoça. É, o vestido bonita de irmãs. Eu vestia eu. E aquela, aquela, aquele rei. Lá, eu vesti o vestidão rapando. Eu sou a véu. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. O macacoça e eu fazendo. É, ha, ha, ha. Eu vesti o vestido. Opa, sou o menino. Você é assim, sabe? Vesti meu vestido. Passi lá na rua. Eu sou uma mulher. Ha, ha, ha. Ha, ha. Olha, as coisas que eu fiz. O meu vestido também. É, tem jeito. Ha, ha, ha. Não, agora não tem jeito. Tem nada a ver, não. Ha, ha, ha. Não pode ir pelado, né, senhor? É, pode ir pelado. É, é. É, tem jeito. Ah, senhor. Aí eu tava vestindo o vestido. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Follow-me. I knew him. I knew him. O Alfredoruu wanna do. O Alfredo me cu... O Alfredo you know me cu... Ha, 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 ha. A 가radas a milagos. O Alfredo rom indefinida. Rita, Alcon Mu. Ha, 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 ha. Ai, eu já caguei. Ai, ai, que eu não cago. Fazer água e tomar um jantobaco, eu já caguei. Ai, ai. O povo é engraçado, hein? É, eu já caguei. Fazer água e tomar um jantobaco, eu já caguei. Já subiu no pé de jantobaco, né, senhor? Já subiu no pé de jantobaco, eu já caguei. Ai, ai. Vou lá tomar ali. Amor, minha gente tem tudo. Um dez risadas, eu já caguei. Não tem lá na mesa. Eu já caguei. Fazer água e tomar um jantobaco. Mas eu vou comer isso, eu já caguei. É, eu já caguei. É. Ai, ai. Fazer água e tomar um jantobaco, eu já caguei. Sabe, eu subiu no pé de jantobaco, eu já caguei. Sabe, eu subiu no pé de jantobaco, eu já caguei. Ai, ai. É de velho engraçado de velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.